A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil acompanha e fiscaliza no bairro Baixinha um trabalho de finalização de um emissário de 800 metros, ou seja, uma tubulação que está sendo implantada que vai conduzir os efluentes, ou seja, resíduos provenientes de atividades humanas que saem de um hipermercado da cidade até o riacho do bairro Baixinha. A intervenção garante que os efluentes devolvidos ao riacho sejam conduzidos com mais de 90% tratados. Essa obra está licenciada pelo Estado e está sendo supervisionada pelo município, ou seja, esse tipo de trabalho é normal e ele está atendendo a todos os trâmites legais. A intervenção segue todos os parâmetros da legislação estadual que regula a emissão de efluentes, cabendo à Prefeitura Municipal de Caxias somente a fiscalização. Por conta da intervenção estar sendo realizada em via pública, todas as medidas estão sendo tomadas para que a população não seja incomodada e toda a área aberta para a tubulação seja refeita no mesmo dia. A nossa estação de tratamento é uma das mais modernas, ela tem um índice de pureza acima do que a norma exige. A gente tem laudos trimestrais que comprovam isso e são auditados pela Secretaria de Meio Ambiente. Cada trecho que a gente abre, que eu sei que é um incômodo para a comunidade quando a gente abre e passa na frente das residências, a gente está fechando no mesmo dia para poder não ter um incômodo durante a noite de deixar uma vala aberta. Todo o material conduzido para o riacho é de água servida, que passou anteriormente, segundo o secretário, por uma estação de tratamento do próprio hipermercado. O material que vai ser descarregado aqui no Riacho da Baixinha é água servida. Essa água, ela passa pela estação de tratamento lá no supermercado, onde ela é purificada para ter condições de ser lançada aqui.